O arquiteto Rafael Moneo recebeu o prémio Príncipe das Astúrias das Artes deste ano, uma distinção que lhe é atribuída exatamente no dia em que o comemora 75 anos. Na lista de 39 candidatos deste ano estavam nomes como os da bailarina cubana Alicia Alonso, os pintores Jesper Jones e a portuguesa Paula Rego. O júri decidiu distinguir Rafael Moneo, um dos arquitetos mais reconhecidos em Espanha. Nasceu em Navarra e a crítica destaca nas obras que faz o facto de estarem sempre ligadas à história dos espaços que ocupam. Moneo acredita que a arquitetura deve ter uma identidade própria fruto de um processo de reflexão específico para cada caso. Nos últimos anos foi responsável pela extensão do Museu do Prado em Madrid, mas são diversas as grandes obras de que há autores. Entre elas destacam-se o Cursal em San Sebastián e o Museu Romano de Mérida. Obras que já lhe valeram muitos prémios, entre eles em 1996 o Pritzker de Arquitetura. Agora tem mais um no currículo, o Prémio Príncipe das Astúrias das Artes.